Nunca mais a gente se encontrou, você nunca mais apareceu, estou sentindo saudades, seu lugar está vazio dentro da casa de Deus, nunca mais a gente se viu pra falar desse amor maior, quero te encontrar de novo e assim junto caminharmos com este povo do Senhor, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais, cadê você? Estou sentindo sua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz, cadê você? 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 Cadê você Quanto tempo a gente aqui viveu Experiência que animatou Porém você foi embora Tudo, tudo que aprendeu na escola No momento desprezou Foi na igreja que você se sentiu Tá desviado O que agora já não sente mais Ouça bem o meu conselho O jeito que ele te está voltando Vem de novo, senti paz Mas cadê? Se não apareceu mais Estou sentindo suplosente Estando longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê? Se não apareceu mais Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Olha o que alguém te faz agora Mas cadê você? Que não apareceu mais E estou sentindo sua ausência Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Agora o dinheiro do meu combeco Ele comigo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, nunca mais Já voltou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo sua ausência Cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Você foi embora, nunca mais voltou Cadê, cadê, cadê você? Cadê? Cadê, cadê você? Cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê? 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 Cadê?